Música Que festival de São João foi esse? Pena que acabou né? Foram três noites mágicas Pudemos fazer novas amizades Nos divertimos com família e amigos As crianças brincaram e dançaram como nunca E pudemos receber vários turistas em nosso festival A cada noite o público aumentava na Praça João Câncio Então queremos expressar nosso agradecimento A todos que contribuíram para o sucesso deste evento O melhor São João de todos os tempos A Raial do Povão Nosso muito obrigado a nossos apoiadores Patrocinadores, aos nossos queridos vendedores em seus estandes Aos grupos folclóricos e todos que fizeram esse São João ser histórico Expressamos nosso agradecimento a todos os servidores públicos das secretarias Que fizeram parte deste evento Trabalhando pesado há mais de dois meses Para que tudo desse certo As escolas que foram impecáveis em suas apresentações E por fim, agradecer a esse lindo público Que se comportou de maneira exemplar E com uma felicidade durante esses três dias de festival A Prefeitura de Baião, em nome do prefeito Dr. Lota Agradece a todos Parabéns, Baião E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos Nos encontramos em 2023 Com a mesma magia Dedicação, organização e felicidade de sempre O Arraial do Povão E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos E com certeza, esse foi o maior festival de São João de todos os tempos Obrigado.